Agora, informação para o pessoal da região carbonífera, que costuma curtir o verão no Rincão. Por causa do aumento no número de casos ativos de coronavírus no estado, a Prefeitura de Balneário Rincão decidiu adiar o show do cantor sertanejo Luan Santana. A apresentação, aberta ao público, com entrada de graça, estava prevista para sexta-feira agora, dia 21, na Arena Calçadão. O evento será realizado em nova data, ainda não definida. O show do Luan Santana era a atração mais aguardada da programação de verão da cidade. No último fim de semana, a Prefeitura do Rincão adiou a apresentação da banda catarinense das Aranhas, que também será reagendado.